Muito bem, de volta com o TVC agora e você já sabe que neste bloco é o Pulseira de Prata e vamos com as ocorrências policiais. Uma mulher é ameaçada com facão e agredida a pauladas pelo ex-marido e também por um locatário de um imóvel. Sabe onde aconteceu tudo isso? Lá no São João. E quem conta pra gente é o Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagos. Ô Alfredo, que história, meu amigo? É, Israel, uma história bem sinistra. A mulher aí que teve esse relacionamento com um homem, acabou não dando certo, terminou o relacionamento. Ela havia alugado uma residência, pago os dois meses adiantado e o ex-marido, que é amigo do dono da casa, passaram aí a perturbar a mulher para que a mesma saísse do imóvel e assim ele continuasse, mas não deu certo. A mulher bateu o pé, disse que não sairia do imóvel enquanto não vencesse os dois meses do aluguel que já estava pago e assim começou tanto o ex-marido como o dono da casa a perturbar a tranquilidade da mulher. A mulher aí que acabou sendo ameaçada com um facão, uma faca e também foi agredida a pauladas e uma barra de ferro. A polícia militar foi até o local, conseguiu prender o ex-marido dela e o dono da casa e levou os três para a delegacia, onde foi feito o boletim de ocorrência por violência doméstica, ameaça, injúria e ainda a vítima vai ter que repor os produtos porque o ex-marido teria entrado dentro da casa e jogado os produtos dela na rua, alguns móveis, algumas íntimas roupas dela que ele teria tentado descartar. A mulher diz que só vai sair da casa assim que vencer os dois meses que já foram pago do aluguel e aí sim ela vai deixar o local, que do contrário ela vai cumprir a risca, já que o dono da casa quis os dois meses adiantado, o contrato vai ser cumprido ou devolve o dinheiro ou fica até o final do contrato, Israel. Seria tão mais simples, né Alfredo, resolver ali amigavelmente, devolve o dinheiro, toma aí o dinheiro de volta, vai viver sua vida, mas não, parece que o povo também gosta de complicar, né? Já tá numa situação delicada e crítica o relacionamento. Vem de não, então volta, eu tô indo embora, fica aí na casa, fica aí, mora então, mora, não. O cara tem que ir lá atazanar e caçar rolo e bater na prova da coitada mulher lá. Que coisa, hein Alfredo, parece que o povo não aprende não, o negócio é brigar mesmo, o negócio é se degladiar. É Israel, parece que o povo gosta da confusão mesmo, é do barraco, já que a coisa já estava praticamente resolvida, o casamento não deu certo, ele saiu do imóvel e a mulher queria ficar até vencer o mês de aluguel. Mas o mesmo passou a perturbar a mulher, não deu paz pra ela, queria que ela deixasse a residência, o local, pra que ele continuasse lá na casa, já que o aluguel estava pago, então ele queria ficar lá. E como ele era amigo, é amigo aí do dono da casa, então acreditou que levaria vantagem nessa situação, mas a mulher enfrentou aí tanto o ex-marido, como também o dono da residência aí, que não quis deixar a mulher dentro da residência pra ficar com o dinheiro dos dois meses de aluguel sem devolver. Infelizmente aí, uma dor de cabeça para a vítima, um problema pra justiça e é claro pra polícia militar, que teve que atender a socorrência e levar ambos para a delegacia, para poder pôr fim aí a essa via de fato, que por pouco não sai do controle e não toma rumos piores, Israel. Tá certo, ó.